Olá, eu sou o Luiz Alberto e vou falar sobre a nossa pesquisa, que é a síntese de caracterização de catalisadores heterogêneos para a oxidação bioinspirada do fármaco fluoxetina. O propósito dessa pesquisa consiste em determinar condições de catálise para o fármaco fluoxetina, utilizando como catalisadores metálico-ferinas e outros complexos metálicos bioinspirados, suportados em matrizes de biopolímeros como quitosana, celulose, entre outros, formando catalisadores supramoleculares que mimetizem a atuação do citocromo P450. Nesse projeto, o fármaco escolhido é a fluoxetina. Este fármaco é usado para o tratamento de transtorno depressivo maior, transtorno obsessivo compulsivo, episódios depressivos agudos no transtorno bipolar 1, transtorno do pânico, bulimia nervosa e transtorno disfórico pré-menstrual. Os citocromos P450 são candidatos a enzimas ideais para a síntese biocatalítica de produtos farmacêuticos, uma vez que estão envolvidos em muitas vias biosintéticas que produzem compostos naturais e bioativos em uma ampla gama de organismos. Os CIPs são uma superfamília de enzimas contendo o grupamento M, agindo principalmente como monooxigenases, que possuem características estruturais comuns. Desde a década de 50, foi demonstrado que mais de 800 xenobióticos são substratos das enzimas oxidativas do fígado, identificadas como CIPs na década de 60. Os objetivos da nossa pesquisa foram desenvolver metodologias de oxidação da fluxetina com os catalisadores heterogêneos, para que os resultados de conversão catalítica sejam calculados e avaliados, comparando com os resultados obtidos através de catálise por meio vivo e in vitro disponíveis na literatura. Caracterizar morfológico e estruturalmente os catalisadores para conhecer o microambiente gerado entre os complexos e substratos e a partir destes dados, otimizar as condições de catálise a fim de obter resultados satisfatórios e desenvolver metodologias para oxidação de diferentes substratos orgânicos usando os complexos metálicos a fim de avaliar a relação estrutura-atividade dos sistemas biomiméticos e estudar ações de diferentes oxidantes na produção de intermediários de reação que levem à formação de metabólicos de interesse biológico. Foi feito o levantamento bibliográfico, dentre eles, artigos científicos e bibliográficos relacionados ao tema da pesquisa, como artigo de caracterização da fluxetina, bem como sua descoberta e histórico do fármaco no tratamento de transtornos psicológicos e seu mecanismo de ação, artigos relacionados à descoberta dos citocromos P450, sua função biológica e estudos sobre sua oxidação e o metabolismo de fármacos. Este projeto tinha a intenção de estudar o fármaco fluxetina através da oxidação por complexos metálicos que mimetizem a ação do citocromo P450, os resultados da nossa pesquisa não foram satisfatórios. Devido à pandemia do coronavírus, não conseguimos ter acesso aos laboratórios e instalações da UFBA para seguir uma pesquisa. Diante disso, todo o trabalho foi feito de forma remota. O trabalho desenvolvido nesse período foi um projeto de extensão intitulado Viva Química, que pertence ao grupo de pesquisa atuando na criação de conteúdos para as mídias sociais através do aplicativo Instagram, com o intuito de trazer conteúdos para a sociedade nas áreas de Química Geral, Química Inorgânica, Bioquímica, Bioinorgânica e Farmácia. Agradeço em nome de todo o grupo o Instituto de Inorgânica e Catálise, a UFBA e ao CNPq por financiar nossa pesquisa.